2020. 2020. Então a gente vai ter que começar 2020 já, mandando certas pessoas pra certos lugares. Porque realmente é uma coisa, um desabafo aqui pra você que tá assistindo esse vídeo, é que é muito difícil fazer conteúdo pra internet. Porque a quantidade de troll, a quantidade de gente que não entende o que a gente fala, tem problema pra entender as coisas que a gente diz, é muito grande. Eu chamo de xingamento da quarta série. É! Um exemplo. A gente vai falar aqui agora, a gente vai explicar o enredo da série Messiah. A gente vai explicar por que que a gente deu o 7,5 na nossa crítica. Lá atrás a gente fez a crítica e muita gente tá falando, ah, você ali tem a série, assiste de novo. A gente não vai assistir de novo porque a gente já viu. É uma série cansativa, são 10 horas. A gente só vai explicar pra você por que que a gente disse o que disse. Lá eles estavam falando que, ah, você não entendeu a série porque a série é suspense, não sei o que, não tem esse viés político, religioso que você tá falando. Eu tenho que dizer pra você que tá assistindo esse vídeo agora, que se você pensa dessa forma, é você que não entendeu. A série, ela tem, obviamente, o seu plot de thriller, né, de suspense, mas o que ela quer dizer é muito mais profundo e muito mais denso do que apenas uma série pra falar se o cara é Jesus ou o anticristo. Um dos exemplos é que eu tava aqui, geralmente eu não olho comentários, eu não gosto de olhar comentários justamente por isso. Se fosse por mim, não teria comentários, mas como tem muitos bons comentários que a gente recebe, a gente deixa. Mas teve agora, no vídeo do Messiah, teve um cara que comentou e falou o seguinte, um cara chamado Eduardo Almeida, ele falou que a nossa crítica é um meme. Que bom que ninguém perguntou nada pra você, Eduardo Almeida. Não tem o que dizer. Se a pessoa vem e dá argumentos, como muitos fizeram, a gente deixa, releva, a gente vai lá e discute. Até por isso a gente tá gravando esse vídeo aqui agora, porque a gente parou e foi ler sobre a série, foi ler vários sites, vários artigos que estavam falando sobre a série Messiah, e é por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo de explicando certas situações e explicando o nosso ponto de vista. Tem um monte de gente falando isso porque alguma coisa está acontecendo. Então a gente foi ler e a gente tem algumas coisas pra falar a respeito. E a gente vai aproveitar pra explicar pra você o final da série também. Então se você quiser saber sobre isso, inclusive você, Eduardo Almeida, se você estiver assistindo esse vídeo, se você quiser saber a respeito, fique aqui com a gente, se não, guarde sua opinião pra você. Antes de qualquer coisa, se você não for um troll, um hater ou qualquer coisa assim, você pode clicar aí pra se inscrever no nosso canal. O seu feedback, quando é um feedback bom, é muito importante pra gente. E você pode também clicar aí no sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. Eu peço, antes de começar, um pouco de desculpas porque eu estou com um pouco de mau humor esse começo de ano. E ter visto certas reações nesse comentário do Messiah me deixou um pouco pistola da vida. Então vamos lá, vamos explicar. Então, daí as pessoas vêm falando Ah, mas você não entendeu a série porque é série de suspense. Gente, a série que fala sobre um pretenso Jesus Cristo renascido. Uma pessoa que se auto-intitula Jesus Cristo ou se parece muito com Jesus Cristo. Que faz milagres no Oriente Médio e é caçada por vários países, por várias agências que desconfiam que ele é um charlatão, que ele é um homem perigoso pra tentar insuflar pessoas contra governos e etc e tal. Até tem gente que considera esse homem um terrorista. Isso, por si só, já implica que a série ela é uma série que envolve questões religiosas. Não é à toa que a série tem sido boicotada naquele site de assinaturas virtuais do Change, né? Change.org, se não me engano. Fizeram um abaixo-assinado pra tentar tirar essa série do ar. Mas é lógico, assim como aconteceu com Porta dos Fundos, isso não aconteceu e nem vai acontecer porque a Netflix não está nem aí pra isso. A Netflix quer saber da audiência. Se ela tá dando audiência, eles vão continuar produzindo. E é isso que importa. A série também discute certos pontos que podem resvelar na política. Porque imagina o que aconteceria se um homem que tem os poderes de Jesus Cristo que aparece se intitulando uma pessoa iluminada, quem sabe pode até ser o anticristo como a própria série deixa um pouco a ver ali. Isso a gente vai explicar um pouco mais pra frente. Imagina se isso acontece agora nesse mundo que a gente vive em que a gente tá rodeado de fake news, em que a gente tem uma avalanche de informações a todo momento. A gente tá gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro. Então ontem teve aquela coisa do Donald Trump ter matado um dos caras mais importantes do Irã. e isso já virou uma grande celeuma na internet. A gente vê que as informações que vão muito rápido, as coisas vão acontecendo, a série discute isso. E não é de uma forma sutil. A série discute isso de uma forma muito intensa. Então você fala Ah, mas você não entendeu a série porque a série não é isso, não é aquilo. Gente, vocês precisam parar pra pensar, vocês que pensam dessa forma, que a série não quer dizer apenas uma coisa. Ela não é apenas um gênero. Ela tem subtextos. E a ideia de subtextos é justamente não deixar certas coisas muitas claras. É pra você entender e interpretar. E uma das coisas que a série se pergunta é Esse cara que tá falando que é o Messias e tal, ele é um Messias genuíno? Ele é um agente político? Ele é um trapaceiro? A série deixa várias coisas em aberto e deixa no final, no seu último episódio, deixa tudo isso sem resposta. É uma coisa que faz com que a gente queira assistir a segunda temporada. É um artifício muito usado por praticamente todas as séries. Eles não vão dar todas as respostas agora porque eles querem que a gente acompanhe isso depois. Mas o que eu quero dizer é que a série agora já apresenta estes temas. Dizer que a série é só uma coisa, uma coisa monocórdia, é errado. É isso que a gente tá querendo dizer aqui pra você. O próprio Michael Petroni, que é um dos produtores dessa série, falou que ela é mesmo. Ela foi feita pra ser uma série provocativa. Provocativo não é ofensivo, segundo ele. E ele tá certo. Porque no fato de você falar sobre coisas a respeito de religião, misturar religiões como nesse caso, o próprio Messias dessa série mistura o islamismo, o cristianismo e várias outras referências de outras igrejas. Tudo isso faz com que a série seja uma série pra provocar reflexão na gente. Ela não tá ofendendo ninguém. Ela só tá provocando essa reflexão nas pessoas. E a série acabou sendo cancelada, entre aspas, pelo público islâmico, principalmente. Islâmico e cristão, principalmente, porque eles estão falando que é uma série nefasta, uma série que é uma série maligna. Até a própria Netflix fez piada a respeito disso no Twitter deles. Não o brasileiro, mas o estrangeiro. Acho que, se não me engano, o americano. Eles fizeram piada sobre isso, dizendo que estreou a nova série maligna deles. E, de fato, é uma coisa que as pessoas que estão criticando a série porque fala de religião e tal, não tem muito a ver. Ainda citando o Petrone, que é um dos produtores dessa série, ele disse que ele criou essa série, que ele quis produzir essa série, pra que a gente possa ter a perspectiva do outro lado. Tipo, que a gente possa enxergar pelos olhos dos outros esta situação que é colocada aqui, que é a situação do próprio Messias, que a gente não sabe o que ele é, na verdade. Segundo ele, a equipe do Messias espera que a série gere debate. O importante pra eles é gerar esse debate. E que a série não tenha a intenção de julgar ninguém. Ela só defende um ponto de vista. Não tem aquela coisa de querer apontar dedos. Eles só mostram umas perspectivas diferentes daquilo que a gente conhece de religião. Eu disse tudo isso justamente pra poder explicar aquele nosso vídeo, aquela nossa ideia, a nossa opinião a respeito, do qual a gente não tira uma vírgula. Tá tudo exatamente como está. A nota 7,5 se mantém, mesmo depois da gente ter ido procurar, ler, enfim. Isso que 7,5 não é uma nota ruim, né? Não é uma nota ruim. Nota ruim é nota 5, nota 4, nota 7,5 é uma nota boa. Sabe? Tipo, um armão de 40 anos, um armão de, sei lá, 30 anos, usando o argumento de quarta série, quinta série. É bem sintomático dos tempos que a gente vive hoje em dia, né? Se achou ruim, eu vou convocar o Felipe Neto, hein? E todos nós, junto ao Felipe Neto, vamos buscar uma solução pra esse problema. Então agora a gente vai entrar numa outra parte, agora a gente já falou, né, tudo que a gente tinha pra falar sobre a gente vai falar um pouco sobre o final dela que, como eu já disse, é uma coisa que fica bem aberta. Não tem um final decretado ali que mate a nossa curiosidade a respeito de quem é esse Messias, de quem é essa pessoa misteriosa, aparentemente consegue operar milagres. Então a gente vai falar um pouquinho desse final pra gente poder discutir o que pode acontecer na provável segunda temporada que virá. A série já começa mostrando esse cara, eu não vou conseguir falar o nome do ator, como eu já disse, é um nome complicado, se você puder depois você coloca na tela, Lucas, editor. Ele é um cara que é o seguinte, tipo, ele instiga as pessoas a viver sem medo, ele é o tipo de pessoa que ignora as divisões religiosas, ele pega o melhor de cada religião e coloca essa mensagem de amor, de paz, de unidade dentro da sua própria doutrina, vamos dizer assim. E as pessoas começam a seguir ele, o que é muito natural. Então você vê que é uma mistura de várias, pegou um pouquinho de várias religiões ali e fez a sua própria. Esse cara, ele surge no Oriente Médio e ele começa a fazer milagres e isso começa a despertar a desconfiança de pessoas poderosas e começa a despertar a fé de pessoas que são crentes, pessoas que acreditam em religião. Quando ele vai parar nos Estados Unidos, ele começa a ser investigado por uma agente da CIA que é Eva Geller, que é interpretada pela Michelle Monagham, Monagham, sei lá como é que fala o nome dela, também não... Ela recentemente ficou viúva, ela está tratando de uma doença que provavelmente, possivelmente, é uma doença que pode matá-la. Então você tem aí um arco dramático que vai por fora dessa história principal. Isso é bom também, porque a gente não fica só... Imagina, ficar dez episódios só na mesma coisa. Tem uma coisa para dar uma levantada ali, né? A CIA tenta achar vestígios deste homem nos seus bancos de dados e essas coisas todas e não consegue encontrar. É como se ele tivesse aparecido do nada, como se ele tivesse vindo do nada e simplesmente tivesse pousado na Terra de alguma forma. Então nós, como espectadores, a gente também começa a desconfiar que esse cara, ele não é um cara humano, um humano normal, né? Ele é um... Pode ser um enviado de Deus, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai começando a desconfiar que talvez ele não seja exatamente isso. A própria CIA começa a desconfiar que, na verdade, ele é um cara que está tentando se tornar um terrorista que vai conjurar as pessoas para convocar uma nova guerra, de acordo com aquilo que a gente já conhece hoje em dia que é a questão religiosa. As religiões estão mais dividindo do que unindo. Eles acham, né? Ele está se aproveitando dessa história de promover a divisão através da religião para provocar uma nova guerra. Isso fica muito claro em uma cena muito importante dessa série que é quando ele pega aquele pessoal e vai para a fronteira de Israel com eles, aquele grupo de pessoas, né? Que ele consegue levar para as fronteiras de Israel como se não existissem mais fronteiras, aquela coisa toda de mensagem de paz e amor, mas que pode gerar uma guerra muito potente, uma guerra muito importante que pode acabar com a humanidade como a gente entende hoje. Nesse momento acontece uma coisa muito importante. Ele é preso por um soldado do exército israelense. Esse soldado é chamado Avram. Quando ele está conversando, fazendo interrogatório com esse cara que é o Messias, esse Messias parece que tem um conhecimento muito forte da vida pessoal desse soldado. Aí ele pensa, poxa, como que ele sabe disso? Não sei como, né? Não tem como saber. Então ele acaba se tornando um crente também. Ele apaga a fita do interrogatório. E outro milagre que acontece depois é que esse cara que está preso, o Messias, ele milagrosamente aparece fora da prisão depois. Então as pessoas começam a pensar, nossa, mas como isso? Como pode isso? Ele deve realmente ter algum tipo de poder. Mais pra frente, especificamente, lá pro final da série, a gente começa a ter um pouco de resposta. Nesse período, depois que a gente já passou nove episódios, a gente já começa a ter uma certeza. Ou esse cara é o Cristo em sua segunda vinda, ou ele é o anticristo. Não tem meio termo. Alguma coisa mágica com esse cara tem. E isso fica muito claro com a cena do avião. No final dessa série, o Avram, né? Que é o cara que prendeu o Messias lá no começo da série, ele já está desonrado do exército, então o que ele faz? Ele acompanha o Messias. Ele começa a se tornar um seguidor. Eles estão num avião que é abatido pelos Estados Unidos. E o avião, obviamente, cai. Quando você que está assistindo a série pensa que tudo está se acabando, tipo, agora, não tem jeito. Não tem como ele se livrar disso. Dá um corte e o Avram acorda num campo. Ele acorda inteiro no meio do nada, no meio de um deserto, mas tem um campo ali com o próprio Messias inteiro também. Então, a partir daí, a gente começa a raciocinar. Ele deve ter um lado bom, um lado positivo. Então, provavelmente, ele deve realmente ser Jesus. Só que aí tem uma coisa que aconteceu um pouco antes que a gente precisa discutir. Aquela agente, né? a Eva, da CIA, descobre junto com uma repórter que esse cara, na verdade, ele não apareceu do nada. Ele foi criado pelo avô para ser um vigarista. Ele e o irmão dele faziam algumas mágicas na aldeia onde eles viviam para conseguir sobreviver, ganhar uns trocados e tal. Só que alguma coisa aconteceu na trajetória dele que ele acabou se tornando essa pessoa iluminada. Então, quando vão perguntar para ele se essa história é verdade, ele confirma. Realmente, é isso mesmo. Ele foi criado pelo avô e tal, mas ele tinha mantido essa aura de mistério por querer. Então, a dúvida que fica na nossa cabeça é a seguinte. Messias, ele é um cara que vai salvar a humanidade ou ele é um cara que vai destruir a humanidade? Porque durante todos os outros episódios a gente viu vários milagres que ele fez. Ele, inclusive, andou sobre a água, né? Que é um clássico de Jesus Cristo. Ele passou pela Flórida, ele passou pelo Texas, ele passou pela Síria e nesses lugares ele fez vários truques, entre aspas, ou milagres, depende da forma como você enxerga isso e parece muito claro que ele tem uma inspiração divina ou, na pior das hipóteses, ele é um mágico muito bom. Aí, tem mais uma Ribeira Volta. A gente começa a pensar que, na verdade, ele vai pro lado da destruição. E isso fica claro quando aparece um professor que acaba dando algumas dicas pra gente a respeito de como isso pode ser possível. A Eva, aquela moça da CIA, vai visitar esse cara que é o Oscar Wallace e vai falar com ele porque há uma dúvida que tá muito presente na cabeça dela. Ela acha que o Messias tá operando uma enorme farsa em nome desse professor Wallace pra poder desestabilizar o mundo como um todo. A política, desestabilizar a religião, desestabilizar tudo. Aí, o Wallace diz uma coisa pra ela que é muito importante. Entre ele e eu, eu não sou o perigo. É isso que ele diz. E depois ele continua, ele diz que ficou feliz em servir a causa dele. Aí a gente fica parando, tá, mas que causa? Que causa é essa? A causa do Oscar Wallace, a gente já sabe quando a gente tá assistindo a série, é criar uma espécie de nova ordem mundial através do caos. Talvez essa causa que o Messias tenha seja a mesma que o Oscar Wallace tem e é por isso que ele resolveu ajudar o Messias. Agora, as respostas pra isso só vão aparecer na segunda temporada. E por fim, tem toda aquela história da família Igüero, né, com quem o Messias também se relaciona, porque tem lá a menina que é epilética. O Messias dá pra essa menina uma mensagem que ela precisa dar pro mundo através do programa do avô dela. E qual é essa mensagem? O Al-Masih, que é como ele se chama, é o olho, talvez o olho da tempestade. Aí a gente entra naquela coisa que teve no Twitter um pouco antes do lançamento da série quando descobriram que o nome desse personagem seria Al-Masih, que seria Messias em árabe. Ou na língua, na língua lá, eu não sei qual língua é exatamente, mas é Al-Masih em alguma língua do Oriente Médio. Tem algumas conotações dentro dessa língua que podem indicar tanto que ele é o Messias quanto o anticristo, nesta palavra em si. Então a gente já começa a desconfiar que realmente tem um plano maligno ali. Toda essa história que eu falei, que eu expliquei pra vocês, ela tem esse fundo de suspense sim. Só que aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, você tem que prestar atenção também nos subtextos pra você poder entender o que realmente essa série, na verdade, quer dizer. Se você parar pra pensar olhando esse enredo tão rico e tão poderoso, a gente até podia aumentar a nota dessa série. Mas como eu falei lá naquele vídeo, no vídeo da crítica, tem uma espécie de barriga nessa história toda que parece que enrola pra chegar. São episódios de uma hora que parece que nunca acabam em alguns momentos. Ela só engata mesmo no seu episódio final. Até aí a gente já tá meio entediado. Mas pelo menos essa série que tem a produção do mesmo pessoal que fez Homeland, que também fala dessas questões e que provavelmente muita gente também não entendeu os subtextos que continham em Homeland, provavelmente esse pessoal vai dar respostas aos poucos. Agora a gente não vai ter nenhuma. É fato. A gente vai estar ali só pra poder ficar curioso a respeito do que vai acontecer. Na verdade, essa explicação aqui que a gente tá dando, na verdade é mais uma espécie de conjectura. A gente tá tentando chegar a alguma resposta que, na verdade, no fundo a gente sabe que não tem. Isso se comprova em grafites que aparecem em paredes pichadas em línguas diferentes e se também pode ser visto na própria direção de arte que deixa alguns easter eggs deixando bem claro qual é a posição política e religiosa da série. São coisas que você precisa prestar muita atenção. Por isso a gente convida você a assistir a série novamente pra que você possa realmente pensar bem se a série é só um suspense e um thriller ou se ela tem muito mais coisa pra dizer. Bom, por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu encerro esse vídeo desejando a você que assistiu a nossa crítica e que não xingou e não falou nada demais a gente agradece. Agora você que falou um monte de besteira lá nos comentários que a gente só lamenta pra você. Uma pena. Tchau e até logo. Tchau.